Como é que faz pra, por exemplo, a gente tava falando sobre transferências entre times e tal, como é que faz pra um jogador brasileiro pra jogar na NBA, por exemplo? Tem que ser bom. Primeiro tem que ser muito bom. Pode ser grande também, ajuda. Não, tá, mas assim, qual que é o processo pra ele jogar pra um time? Vamos dizer que um time se interessou pra um jogador brasileiro. Como é que é o processo? Só levar? Além do processo tradicional. Tem a idade? Do draft, né? De estar jogando na universidade. Exato. Então, mas se ele tá jogando no Brasil, não lá. Ele tá jogando aqui. Já aconteceu, Leandrinho. Já, já. Leandrinho, 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 Leandrinho se destaque aqui na liga... O Thiago Splitter tava na Europa. Tava na Europa. Leandrinho e o Nenê estavam se destacando aqui. O Nenê tava no Brasil. O Nenê jogando pelo Vasco da Gama. O cara tinha mais do que 19 anos, que era o mínimo. Tinha jogado um Goodwill Games em que arrebentou com a seleção brasileira. Os americanos cresceram o olho. Pô, Nenê, quem é esse cara? Puta, vamos ver. Vamos trabalhar. O Bruno Caboclo, que tava jogando aqui no Pinheiros. Ele se apresenta. A todos os processos de apresentação de jovens internacionais. O cara é agenciado por alguém. E aí o agente coloca ele. Vai jogar um camp que vai ter entrevismo na Itália. Vai ter camps nos Estados Unidos. O cara se apresenta. Os caras falam... O Nenê foi um dos dez primeiros no draft. Exato. E o Nenê, o Leandrinho, eles têm essa relevância. Porque eles saíram direto do Brasil. Por exemplo, o Thiago Splitter, com 14, 15 anos, ele foi jogar na Espanha. Então, ele teve toda a sua base jogada no basquetebol espanhol mesmo. Segunda divisão e tal. E depois, quando ele é estrela da Liga Espanhola, ele é draftado e ele chega na NBI depois. O Varejão já jogou no Barcelona antes de ir pra NBI. Então, são caminhos diferentes. Depende do momento que a oportunidade surge. Mas me parece sempre difícil. Muito. Muito. Muito difícil. É fundamental hoje você ter um agente muito importante. A gente tem brasileiros que hoje o agente desse brasileiro é agente de jogadores internacionais. Isso tem um peso. E, obviamente, o cara se destacar. Às vezes, ter medidas. O caboclo era grande. Mãos. Os caras ficam de olho em todos os aspectos do jogo. Eu lembro de um contato, uma vez, com um amigo que chegou a ser olheiro do Houston Rockets aqui no Brasil. E ele falou assim, cara, a gente tem que fazer um relatório. E eles percebem, eles correm atrás de tudo. Não somente o jogo. Não o cara dentro de quadra, mas a família. Relação, por exemplo, é uma coisa que possa parecer simples. Mas, pô, você... O Garelli é banco. E aí, a partir do momento que eu sou banco de reservas, os caras estão de olho em mim. Se numa volta de timeout eu não levantei para receber os companheiros que estão em quadra, isso é relevante para os caras. Se o cara está pensando coletivamente, se o cara vai receber o Dave ali, pô... O cara é titular no meu lugar, mas, pô, eu estou lá recebendo o cara, comemorando junto com o cara, vibrando com o cara. Não, eu estou de braço cruzado no banco. Estou puto porque eu não estou jogando. Então, tudo isso é computalizado para o cara falar assim, meu, esse cara é um cara de grupo, esse cara pode agregar, esse cara pode crescer. O Thiago Spritter foi observado e ele é reserva num sub-16 sul-americano. Exato. E aí o cara já era muito grande e aí gera essa expectativa. É, porque eles percebem isso também, né? O potencial que pode ser aperfeiçoado. Se você ver um menino de 2 e 10, não importa muito em alguns momentos que ele já seja destaque em quadra. Eles já percebem que o menino de 14 anos, ele pode ser trabalhado. Tem um tempo para isso. Então, é uma avaliação que não é só imediatista. Nossa, esse menino aqui brasileiro está jogando muito, não. Exato. Ele também percebe o potencial de alguém que pode estar no banco. Pode estar no banco. Entrou 2 minutos em quadra, mas tem 14 anos e já tem mais de 2 metros de altura.